Porque eu te espero na neblina Porque eu te espero no saguão Aeroporto ou esquina E no sol do verão No fim do mundo Porque eu te espero no cerrado Ou na cidade invadida Perdido de amor ciderado No final, na saída No rosto fundo Porque eu te espero nas manhãs Nuvem só feitas de lãs Sem duvidar Eu tenho mais de uma de provas Sem duvidar Eu tenho mais de uma Sem duvidar Eu tenho mais de uma de provas Sem duvidar Eu tenho mais de uma Porque eu te espero no aterro Porque eu te espero diga quando O certo sorpo é cerro E a noite passando Num segundo Eu te espero ali também Na última linha desse trem Sem duvidar Sem duvidar Eu tenho mais de uma Sem duvidar Sem duvidar Eu tenho mais de uma Eu tenho mais de uma Sem duvidar Eu tenho mais de uma Fiz essa canção Faltando alguém Quem fiz essa canção Eu não sei Fiz essa canção Por que me conta Alguém fiz essa canção De coração sei Porque eu te espero Nas manhãs Tudo bem só Feitas e lãs